Vamos começar? Você vai falar junto comigo? Você falou oi, Vietros, né? É, falou oi, Vietros, tudo bem com vocês? Conta até três, não é só. Um, dois, três... Oi, Vietros! Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu tô aqui com a minha irmã. Oi, gente. Que a gente apareceu algumas vezes no canal há muito tempo atrás, só que agora ela é uma adulta. Mais ou menos. Vai aparecer de novo. No vídeo de hoje eu vou realizar um sonho de infância. Tô sorrindo, gente. Ai, que criança mesmo. Meu sonho sempre foi ter uma barca de sushi. Eu nunca tinha comido sushi quando eu era criança, mas eu falava pra minha mãe comprar uma barca de sushi pra mim de aniversário. Ela falava que ia comprar, não deu certo, mas enfim. Hoje eu recebi do YouTube... Não deu certo, é tão pesado. É pesado, fazer o quê? Hoje eu recebi do YouTube, depois de três meses sem receber, e eu falei, por que não comprar uma barca de sushi, né? Porque o negócio é caro, não é barato. Na verdade, ela pensou muito do por que não comprar. Como assim? Porque você falou, por que não comprar uma barca de sushi? Você pensou muito nos motivos de não comprar. É, eu ficava tipo, não vou gastar meu dinheiro com isso. É muito dinheiro. Só que aí nós ia comprar dois temaki, ia dar 70 reais a barca essa. A gente ia comprar quatro temaki. É, quatro temaki. Ia dar 80 reais. E a barca eu achei barata, tá? Tava com desconto, tava por 100 reais a barca. De 50 peças. Então vamos abrir aqui logo. Eu comprei num supermercado da minha cidade, que chama Oba. É um hortifruti, né? Enfim. Ai, meu Deus. Será? Olha isso aqui. O cheiro de peixe, salmão, que sai daqui. O que tem aqui tava escrito no iFood e eu tô gravando com o meu celular. Mas eu vou deixar aqui escrito na tela o que que vem aqui. A gente sempre conta pra ver se vem a quantidade certa de peças. Será que nós vai ter que contar? E põe dividir também. E se não tiver 50 peças? Vamos filmar. Tem que ter. Você já pensou se conta cada pedacinho de pepino? Meu Deus. Mas parece que tem sim. Parece que algumas peças aqui eu já conheço. Olha que delícia. Eu gosto de pedir lá porque é sempre bem fresquinho. E eu acho os preços bem mais baratos. Ah, eles enviaram bastante molho. Eles enviaram taré, wasabi. Os taré são dessa marca aqui, Mitsuya. E o shoyu é suave. Que é dessa marca aqui. Mitsuya também. Gente, eu gosto mais do normal. Olha quanto molho. Tem muito molho aqui. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, três, sete, sete, oito, 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 nove, dez, onze, dois, três, dois, três, treze, quinze, dezesseis, 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 dezesseis. Aprendam lanchonetes. Eu quero 20 molhos verdes pro meu chistudo. Não um molhinho só. Não quer chup só? É uma maionese? Tá achando que a vida é um morango. É verdade. Então, a gente vai pro marco. Olha, os moitos tá até caindo. E veio os hashi. Veio quatro, porque é uma barca, né, gente? Mas a gente é um pouco louca. É que a gente gosta muito de sushi. Sim. Eu peço toda semana. Eu peço toda semana uma barca. É, toda semana uma repé de sushi. Você vai comer de hashi. Ah, é o jeito, né? Mas a gente come sushi desde pequena. Não é que a gente nunca comeu sushi, né? Não come desde pequena. Eu, ah, sobretudo, eu come sushi desde os onze, doze anos. Acho que foi por aí que você, não, quando você experimentou, né? Mas quando eu tinha essa idade, você deve ter experimentado também. O honey, não. É o sonho dela há muito tempo, uma barca. Mas a gente sempre come sushi, é uma coisa que a gente gosta. Sim. E aí, a gente vai pôr... A gente vai pôr... Eles só mandaram o sushi suave ou não? Só. Tem esse... Mas tem normal de negócio de qualquer... Esse cestinho... Ué, não sei, a gente come tudo junto, hein? E aqui a gente coloca o molho. É porque você falou que você prefere o normal. Eu acho suave, menos salgado. Não sei, ó. Aí aqui parece que tem gengibre, mas claro que eu não vou comer gengibre. Isso aqui eu acho que é pepino, sei lá. Ai, dá-me na toalha, né? Ai, tá bom. E aqui que mais é coisa... Eu gosto de coisa crua, gente. Eu gosto de quibir cru, eu gosto de peixe cru. Eu gosto de refrescante, porque é geladinho. Eu gosto muito de sashimi. Só que é tão caro comprar sashimi. E eu não tô sabendo pegar mais, não. Às vezes eu aprendi, ó. Que legal. Os meus favoritos são os que vêm com arroz e salmão. Quanto mais salmão, melhor. É porque tá bem fininho, tá difícil de pegar. Mas eu gosto muito de sashimi também. Acho que é um dos meus favoritos. E é bem carinho. Tá bem fina essa peça. Olha só. A gente vai experimentar esse primeiro? Vamos. Não, tipo, você experimenta o que você quiser. Eu gosto desse, aí eu... Não, a gente tem que experimentar tudo junto, dar nota, cada um. Vamos olhar aqui. Primeiro sashimi. Esqueci de pegar a água da água. Qual é o sabor? É de melo, né? Muito bom. O que é isso? Vamos ver. Isso tem um. Eu tenho. Ó, eu podia ter morrido. Graças, graças. Eu vou pegar gorda, não. Porque é tão divino, né? Sim. O sushi é uma coisa que você ama ou você odeia, né? E eu prefiro esses cru por conta da bariátrica. Porque o arroz eu acho que ele vai em mim, chão. Então, o cru eu consigo comer mais peças. É, agora qual a gente vai provar? Agora você escolhe. Qual? Esse primeiro. Que é onde? Esse aqui, ó. Então, não pega. Tem dois igual eu, não? Tem quatro. Ai, mas tem muito cream cheese. Vai me dar dumping. E muito arroz. Vai ser muito a provar esse não? É, vai desfazer. Eu não sei se eu quero provar ele. Não dá pra enfiar tudo na boca, mas eles falam que comer só a metade é deselegante. Hã? Sabia não, mãe. Nós não temos boas maneiras. Antes que as pessoas julguem. Gostoso, né? Eu fico pensando como nós já comemos tudo isso. E bem, eu conheço. Eu já tô meio cheio. Agora, qual a nota que você dá pro primeiro? Que primeiro? Esse aqui. O sashimi, só uma... Dez. Me pôr tu. Dou um cinco. Porque o arroz tá meio duro. Mas, eu acho que pro sashimi eu dou um dez também. Mas, pra isso, eu acho que eu vou dar um oito. Porque... É, como a gente falou, o arroz tá meio duro. Mas, eu gosto muito de... Mas, o sabor tá gostoso. Salmão com arroz, é. É, certo. Como eu vou provar agora. Pode escolher. Eu acho que vou pegar um filé de tilápia. Hum, tá gostoso. Ah, quer comer juntas? Sim. Um, dois, três. 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 Vou dar um pedaço pro meu cachorro. Que ela tá aqui e pediu. É muito bom de tilápia também, né? E é bem mais barato pro bolso, né? Coisa desenvropando tilápia. Mas, o salmão também é uma coisa que você não acha igual. Eu fiquei muito triste. Porque lá não tinha ceviche. E eu amo ceviche. E hoje não tinha. Espero que eu não tenha fé do cartão. Bom. Eu não aguento mais comer. Vamos tentar mais um. Vamos pegar um desse aqui, que é mais diferente de salmão frito. Eu faço salmão grelhado. É, salmão grelhado. Tá bom. Vamos ter que comer mais um depois. Ah, não, eu vou ter que comer mais de noite. Tô me dando tanto em dia. Por conta do crunchy cheese. Aí eu começo a enrolar. Nossa, mas que feio. Gostou? Gostou. Mas o escuro é bem melhor. Não tinha comparação. Será que vale a pena gastar 100 reais nisso? Ah, eu gosto muito. Não sei você. Na verdade, eu acho que você gosta de sushi mais do que eu. Gostouzinho. Ah, se fosse uma barca de ceviche. Gostouzinho esse barulho. Esse é bem gostoso. Dez. Oito. Acho que falta muito pouquinho pra nós acabar de experimentar. Acho que falta só mais esse aqui. E esse aqui. Uhum. E esse aqui. E esse aqui, né? Mas só falta pra não que três. Oito deve ter dado nem 10 minutos. 11. 11. Escolhe e vai. Ah, é porque eu comia tudo isso aqui de salmão suzinho. E de tilápia. Aí eu como esses. Esse é o mais simples, esse aqui, né? Eu vou provar isso aqui. Nossa, ela nem tá mostrando pra câmera. Então, mas tá só comendo. Que isso aqui, ó. Tem salmão dentro. E arroz e alga. Não tem cream cheese. É arroz, alga e salmão. É assim que eles comem lá. Essa é em cream cheese. Nós que inventou isso aí. Essa lomboseira gostosa, né? Eu gosto também. Eu não gosto muito do sabor da água. Eu não gosto do sabor da água, só a textura. Eu não vou ficar de boa, né? Vou beber uma coquinha zero. Quer que eu peguei o uraná? Pra doer. Nós todos bebendo. Não, então. As quilo mortais. Nossa, nós é as quilo mortais. Oi, amores. Tu dá um pensão refri. Pelo menos o meu é pepe zero. Pra equilibrar. O meu é quatro. O meu é quatro também é zero. É verdade. É verdade. Mas é? Ai, que vergonha leio. Dois porco, né? Dois pigs. Eu acho que esse aqui é doce ou será que ele é ardido? Eu acho que esse aqui é doce também. Tem tipo uma geleia. Esse negócio que tem em cima é ruim. Eu não gosto de sushido com doce. Às vezes vem com goiabada, maracujá. Eu não gosto. Eu vou experimentar isso aqui. O que é isso aí? Eu acho que é pepino. Eu vou experimentar então o outro pepino. Já pensou em um negócio mordido? Não. Eles só mandaram um assado. Sabe o que? Alguém gostar de wasabi é muito difícil. É, eu arranjo meu wasabi esses dias. Eu comi uma pontinha do hashi e já achei muito ardido. Nossa, essas peças é puro salmão. E por arroz, o arroz lá embaixo. Quando eu peço um negócio que vem muito arroz assim, eu tiro tudo o arroz e como só os peixes. Aí eu jogo o arroz fora. Sei lá, Luca, eu comi tudo e eu to pagando. Ai meu, eu quero comer arroz. Você quer comer esse? Sim. Você escolheu pra nós comer esse que eu senti alguma coisa? Pode se perguntar. Você não vai comer? Uhum. Só mais esse. Depois nós paramos, gente. Depois é mais shoyu aí. Eu acho que tá pro seguro. Aqui em casa a gente veio normal. Sobra muito tare. A gente não gosta muito de tare. A gente usa ele pra colocar tipo no frango pra ficar agridoso. Mas às vezes na larica eu faço. Tipo assim, um palo com ovo e bota areia no pão. Eu nunca vi você nem comer palo com ovo. Quando eu como pro salgado e não tem nada. Igual eu comia aquele salgado de bacalhau com táxi. Aquele pastel. E aí ficou melhor? Ficou doce, né? Porque táxi é doce. E o pastel tava muito salgado por ser de bacalhau. Super. Os gatos aí, né? Mamãe, salmão! Os gatos aqui de casa é a família favorita deles. O olho deles brilha assim e eles... Ficam indignados com esses gatos. Meu filho Jared só come salmão. Meu filho Jared. Pior quando ele não gostava de gatos. Não sei se vocês acompanham desde o início do canal. Vocês devem saber. Agora eu tô desmanchando. Vou apertar meus gatos. Tô desmanchando já o negócio. Tanto que eu tô mexendo. Eu vou comer salmão dele. Nossa, esse aqui é difícil de pegar também. É, eu vou comer desmanchando. O meu vai desmanchar. Tem que comer rapidão. Muito bom. Olha lá, desfez. Olha lá, que nervosa. Meu Deus, que bagulho. Eu acho que se nós soubesse comer, seria melhor, né? Esse aqui é o nosso almoço. Esse aqui é o nosso almoço. Eu não deixei porque é de arroz. Mas o salmão é de almoço alvação. Nossa senhora. Tem um negocinho pra jogar fora. Ou não? Meu Deus, tá desmanchando. Olha dentro do pote. Tá mesmo? Mas sempre fica assim. Não adianta. Não sei que você seja muito mástima. Mas é porque eles com rapidão, né? Esse tem prática. Esse vai assim, ó. Sim. Eu queria saber comer assim. Não, não. E comer com rachê é difícil também. Tem mais algum? Acho que não, né? Tem o doce. Tem que provar. Tem o doce. Tem esse que nós não comeu. Tem esse aí também. Qual você vai querer comer agora? Sushimi de lapim. Vamos comer esse aqui, ó. Tem creme cheese. Aqui a nana. Eu acho engraçado que tem uns que eles só mudam o formato, né? Tipo assim, tem salmão, creme cheese e arroz em volta. É literalmente a mesma coisa em outros formatos. É. Igual o sushi e pizza. É o mesmo ingrediente em formato triangular. Eu falo porque tem os mesmos ingredientes. Aqui tem creme cheese, tem alga e tem um negócio. Mas é que eles botam o arroz em volta. Depois eles pegam e botam a água em volta do arroz. O arroz já virou outro sushi. É outra coisa. Sim. Mas é tudo arroz e peixe. Que isso? Olha lá agora. Isso aí é alga dentro. Jesus amado. Olha. É de salmão grelhado ali embaixo. Tem bastante alga aqui. Vamos provar. É. Nossa, eu fiquei o vidro inteiro com a blusa assim. Assim como? Leva tudo aqui pra cima. Não sei. Acho que não. É muito creme cheese. Esse é gostoso. Esse é muito creme cheese. Eu tenho um dump. Out dump. Não, mas é gostoso demais. Eu vou provar esse aqui. É a mesma coisa. Ah, eu tô tão grande. Nós teremos todos os pedaços. Cream cheese. E salmão e algas. Nós não sabemos o nome das peças. Eu sei que cada peça é um nome. Mas nós não sabemos. Eu só sei o sushimi. Eu acho que isso aqui é o uramato flabéu. Eu não tenho certeza. O gato já chegou aqui, ó. De canto. Né, Bem? Mas sim, aqui tem meu salmão. Cadê meu salmão massinha? Gostoso. Gostoso, né? Também é esse. Uhum. Ela passando mal. É gostoso, né? É gostoso. Acho que é bom nos acabar. Você tá morrendo. Bravo doce é o seu. Ai. Pra nós terem provado todos. Ai, gente. Eu odeio doce. Odeio. Ai, é tão difícil de pegar de mar. Eu vou pegar um garfo. Será que essa picaria? Ah, não. Frescorinho. Eu acho que eu vou pegar um negocinho de tilápia. Só pra finalizar o vídeo. É porque é o fado dela, né? Eu acho engraçado que ela fala que ela enche muito com arroz. Mas o que dá a sensação de cheia é a proteína. Ela come. O que mais tem proteína? Ai. Ai, eu disse que era um outro. Que feiura. Mas o que vocês acham de um dia eu tentar fazer um vídeo? Ó, esse aqui vem arroz, vem salmão e cream cheese só. Mas o que vocês acham de um dia eu tentar cozinhar, fazer um ceviche no canal? Que é o meu prato favorito, né? E se eu tentar fazer em casa, eu compro de lá. É doce mesmo? O que que é? Eu não sei, mas é doce. Não é maracujá, não? Não. Eu acho que é vermelho. Esse é o goiabada. Ai, que delícia. O sushi é muito bom. Tem mais esse aqui também, ó. Esse aqui é tradicionalzão. Mentira, parado. Nosso deus. Mas todos esses com salmão e arroz tem o mesmo rosto. Não adianta nada, experimentar todos. É tudo igual. Sim. Mas é igualmente o gostoso. Ai, agora bateu a reféns mesmo. Porque hoje eu tô cheia, né? Ai, eu não tenho como devolver esse café. Mas vai comer mais depois, oi. Será? Ai, não vai jogar fora? Não. Mas fala, qual foi os seus favoritos? Todos os que tem arroz e salmão. Todos. Eu gostei muito. Tá, vocês sabem de sashimi de tilápia ou de salmão. Mas esse aqui me surpreendeu bastante, que é o de cream cheese com salmão grelhado. Meu Deus. Desfazendo inteirinho. Desfazendo inteirinho. Desfazendo inteirinho. Tá vendo? Pobre. Não pode comer coisa de rico. Não. E assim, o pobre que quer comer um trem de rico já compra o mais barato. Agora, de recompense, eu vou pegar um pedacinho de salmão e vou dar pra minha filha na tia e vocês vão ver. Tem que trazer todos os que for comer aqui na frente da cama. Olha os que são os gatos. Eu vou pegar um pedaço pra mim, mãe. Divide pra todos os filhos. Eu vou dar. Agora é o momento triunfal. Toma, Nanã. Como é pouco? Amora, comeu. Toma, não dá pra ela. Eu tenho medo, ela não morda ela. Ela não morde, não. Se quiser deixar em cima da cama, dá comida. Psss, psss, psss. Aqui ó, psss, psss. Ela é burra, Lohana. Você sabe. Você testa justo o gato burro. Ela é branquinha. Ela é tão boazinha. Eu não sei porque que a Lohana tem medo. Porque são parentes de onça. Falta só a quarente de onça. Mas ela sumiu. Bem, isso aqui não é seu mãe não, bem. É assim. É mesmo assim. Nossa, libera. Com a baquinha apareceu. Libera. Eu dou branquinha apareceu. Eu dou mais um pedaço pra ela. Gostoso, né? Quer mais um pedacinho também? E é isso. A gente come aqui com os animais. Porque sinal não temos pais. Estou me sentindo a própria... O céu lá. O céu. É verdade. Jardim do Éden. Eu e no jardim do Éden. Nossa, mas esse almão também é um animal. É verdade. Mas enfim, gente. Então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e inscrever-se no canal. Então é isso. Um super beijo e tchau. Tchau. Lá, mora. Tchau. Tadinha. O que você vai fazer com todo o peixe? Eu vou comer mais um pouco. Tratando aí.